Meninas e meninos, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje nós vamos dar continuidade no nosso bordado aqui, no nosso passo a passo. Esse tecido meu tem 38 de comprimento com 17 de largura. Vocês vão precisar de uma tesoura, vão precisar de uma agulha, e vai, eu tô trabalhando com a fita laranja, vocês vão precisar de uma fita, número 0, mas vocês podem comprar a cor que vocês gostarem, a cor que vocês quiserem, fica à vontade, né? Eu tô trabalhando com a fita laranja, número 0, ó. Aqui nós pegamos no pé da florzinha, pegamos 1, 2, 3, 4, passamos aqui de baixo, subimos, pegamos 2, descemos, passamos aqui debaixo da florzinha, subimos, pegamos 2, descemos, pegamos 1. E aqui nós vai pegar 2. Não, fica assim. Aqui no meio, tem 2, nós vai pegar 1, 1 ponto. Pra vocês fazerem esses barradinhos pra pregar na toalha da mamãe, que é o dia das mães, né? Pra vocês dar pra mãe de vocês de presente, vender também, pra ganhar um dinheirinho, né? Ó, aqui nós sobe, aqui nós sobe aqui, ó, pega 2. Então, ou seja, vende a barrinha ou vende na toalha. Se a cliente encomendar, vocês fazem encomenda, fica muito bom. E vocês põem o preço de vocês. Agora nós desce, ó, aqui no meio, pegamos 1. 1 ponto. Aqui nós sobe do lado aqui, ó, tem 2, vai pegar ele, ó, 2 pontos. Esse bordado fica muito bonito depois de pronto. Depois de aplicado, então, fica mais bonito ainda. Aí a fita, você escolhe a cor, tá? Aqui nós desce, ó, vamos passar debaixo da florzinha, ó. Pegar 1 ponto. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Não. Ele vai ficar assim. Aqui você sobe aqui, ó. Aqui do lado aqui, pega 2 pontos. 2 pontos aqui. Olha que bonito que fica. Agora você desce aqui, ó. Desce aqui e pega, pega 2. Passa debaixo da florzinha. Não pode apertar muito, nem pode deixar muito frouxo também, tá? Agora aqui você sobe. Sobe aqui. Sobe aqui e pega 1. 1 ponto. E pega 1 ponto aqui, ó. Pegue 1 aqui. 1 ponto. Não deixa a fita enrolar. Fita enrolou. Desenrola ela. Ó. Agora vocês sobe aqui, ó. E em cima do lado aqui, pega 2 pontos. 2 pontos. Aqui, ó. Agora vocês descem aqui. No meio aqui, ó. Tem 2, né? Vocês pegam 1. 1 aqui no meio. Ó. Agora vocês descem aqui, ó. No meio. Pegam 1 ponto que ficou. Arrumam a fita. Deixa a fita enrolar. Enrolou, desenrola. Se vocês gostar do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no meu canal. Compartilha com amiga e amiga. Disca lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Aqui, ó. Nós pegamos 2, ó. E 2 pontos. Fazer pro dia das mães aí. Pra dar um presente bonito pra elas, né? Um presente bordado. Elas vai amar. Aqui nós desce, ó. Vou pegar o 1 que nós deixou, tá? Ó. E nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Na outra florzinha, passa debaixo, ó. E aí, como fica bonito. Agora, você sobe aqui, ó. Sobe aqui e pega 2 aqui, ó. 2 pontos. Agora, você vai descer. Vai pegar um ponto aqui no pé da florzinha, ó. Um ponto. Passa com jeitinho pra não... A fita não enrolar, tá? Ó. Agora, você vai subir. É pegar aqui do lado, aqui, ó. Pegar aqui 2 pontos, aqui, ó. Segura a fita. Lá, tem que passar ela debaixo da outra, aqui, ó. Não pode deixar ela ficar folgada. Pra ela ficar bonita. E aí, segura a fita aqui, ó. Passa aqui. Desce aqui no meio, aqui, ó. Pegar 1. Tem 2, pegar 1 ponto. Arrumar a fita. E aí, sobe aqui, ó. Pega 2. 2 pontos. E desce aqui embaixo, aqui, ó. Pegar 1. Tava aqui. Tinha 2. Pegamos 1. Pegar mais 1, né? Aqui, ó. E nós vem aqui do lado, aqui, ó. Tem 2. Pega os 2. 2 pontos. E aí, nós desce aqui embaixo, aqui, de novo, ó. Vamos passar debaixo do pé da florzinha, ó. Fica assim. E aí, nós sobe aqui, ó. E aí, nós pega 2. E aí, nós desce aqui, ó. Passar aqui, ó. Passar aqui debaixo, aqui, ó. Pega 2. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Ó. E nós sobe aqui, ó. Pega 2 aqui. Agora, nós desce aqui, de novo, ó. Vamos pegar mais 2. Passa debaixo da florzinha que tá feita, ó. Ó. Agora, nós vem aqui do lado, aqui, ó. Pega 2 aqui. 2 pontos. Nesse bordado, as meninas viram no canal, e pediram pra mim se eu não fazia ele. Falei, faço. Né? Aí. Então, elas viram no meu canal aí, que tá. A gente, as amigas postam, né? E a gente cai no canal da gente. Então, elas, as seguidoras da gente vê. Então, o que é que faz? Então, a gente faz. Aqui, nós desce aqui, ó. Que. Pega um ponto, ó. Que eu vi os bordados é pra compartilhar, né? As amigas faz, a gente faz. Elas faz o da gente, a gente faz o delas, né? E por mim, pode fazer qualquer um. Fica à vontade, né? Porque tem que compartilhar os vídeos. Os bordados, né? Que nós sobe. Pega 2 aqui, ó. 2 pontos. Aqui, nós desce. Pega 1 ponto aqui, ó. Aqui, você sobe. Pega 2. 2 pontos. Agora, você desce. Pega 1 ponto. Esse é o meu passo a passo, viu? Meu passo a passo é assim. Bem mais prático, bem mais fácil de fazer. Agora, você vem aqui do lado aqui, ó. Tem 2, pega 2 aqui, ó. Aqui, nós desce, ó. Vamos pegar 1 aqui embaixo, no pé da Frosinha, aqui. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Agora, você vem aqui do lado, ó. E aí, pega 2 aqui, ó. E aí, você desce aqui, ó. Pega 1. Passa debaixo da Frosinha, aqui, ó. Agora, você sobe aqui, ó. E aí, pega 1 ponto. Pega 1 ponto. Agora, você sobe aqui, em cima aqui, ó. E aí, pega 2, ó. 2 pontos. Agora, fica assim. Desce aqui no meio, ó. Pega 1. Sobe aqui, ó. Pega 2. Quero agradecer a atesã que fez esse bordado aqui, né? Muito lindo. Que Deus abençoe ela muito. Todas atesã, né? Que Deus abençoe a todos. Que todos fazem trabalho maravilhoso. Ó. Desce aqui, pega 1. Aqui, nós vem do lado aqui, ó. Pega 2. Agora, nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Pega 1. 1 ponto. Agora, nós desce aqui, ó. Passa aqui debaixo, pega. Basta a florzinha. Ó. Agora, você sobe aqui do lado aqui, ó. Aqui do lado. Pega 2 pontos. Agora, você desce aqui, ó. Uma florzinha. Pega 1 ponto. Você sobe aqui, ó. Pega 2 pontos. Deus abençoe a todos. Beijo no coração de cada um.